Dá um beijo na minha boquinha. Ah, agora eu entendi! A minha boquinha... Assim que iniciaremos o vídeo... Será assim? Iniciaremos o vídeo... Iniciaremos o vídeo de hoje assim, tá? Estamos aqui sem tosse no vídeo de hoje. Alô, produção, não tá dando aqui pra gravar com essa pessoa. Pode trocar, por favor? Eu não quero trocar não, tá? O que que nós vamos gravar hoje, produção? Ela nunca lembra o nome. Testando sua namora. Ah, lembrou. Leilagre. A Flávia vai me testar, tá bom? Esse teste vai ser tipo nível hard. É nível hard mesmo. Mas perguntas muito foda. Na verdade, as perguntas que eu fiz, eu não tenho certeza se a gente já conversou sobre o assunto, mas você vai ter que se fuder, entendeu? Tá bom, se a gente não conversou sobre o assunto, a gente vai conversar agora. Então tá bom. Revelações nesse canal de hoje. Primeira pergunta. Quantos amigos eu tinha... Eu fiz quando eu fui pra Cianorte? Deixa eu pensar. Tá bom, tá dizendo na cidade. Todos os dias. Tá, tu tá falando na cidade. É tipo na minha sala. Nossa, na tua sala? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? A Andy, né? O Talisson. É Talisson o nome dele? Taze. Mais uma menina. Três. Errou feio. Putz, amor. Tinha sete. Quando começamos a gravar vídeo? Ah... Tipo assim, gravar vídeo mesmo. Parar e conversar com a câmera. Não. Como assim? Como assim o quê, meu amor? Não, tá dizendo tipo gravar vídeo tipo que você gravava a gente. Desde quando você gravava a gente. Não, a gente parou pra conversar com a câmera. Como assim? Parou pra fazer isso que a gente tá fazendo, conversando com a câmera. Tá, mas tipo fazer aquele conversando com vocês, o quadro ou não? Amor, tipo, testando namorada. Sei lá, 20 mil inscritos. Nossa, amor. Como é que eu vou saber quando? Não consegue, né? A gente começou depois que a gente perdeu o canal. Foi em 2011? Foi? 2013. Mas 2011 já tinha vídeo no canal. Tinha em... Não, 2011 não. Oi, Dufinho. A gente começou em 2012. Nem ela sabe, anula essa porra. Não sei mesmo. Essa pergunta foi desclassificada. Eu sei quem foi que pensou. Porra, a produção tá foda hoje. Vai brincadeira, tá gente? A gente não tem uma produção, caso vocês acreditem. Qual filme de terror antigo que eu tenho medo? Antigo? Uhum. Tipo, antigo como? Filme antigo de terror, amor. Mas existe um monte de filme antigo de terror. Ah, mas eu tenho um que eu sempre falei. Eu falei algumas vezes que eu tinha mais medo. Quando eu assisti. Você tá dizendo tipo exorcista? Não era de espírito. Ah, não era de espírito? Não, porque eu não assistia. Eu já era cabona desde quando eu nasci. Então eu nunca tive esse problema. Então é um bicho que mata alguém. Ou uma pessoa que mata outra pessoa. Vai, 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 vai. Esse filme de terror. Que? Vai. Tu nem sabe que eu nem falei ainda. Então vai. Tá vendo? Eu acho que era Freddy Krueger. Não. Amor, ele mata as pessoas pelo sonho. Eu nunca assisti esse filme. Tá, eu vou saber quantos filmes de terror você não assistiu comigo. Você não assistiu nenhum. Deixa eu falar, você não sabe. É por isso que é hard, porra. Gente, ela não assistiu um filme de terror comigo na vida dela. Amor, quando? Eu tinha medo. Você tá vendo como ela rouba? Eu falei antigo. Ela rouba, mano. Eu falei antigo. Tá, mas você nem me falou. Massacre da Serra Elétrica. Aí o desafio é assim, tipo, desafio impossível. Pra namorada, entendeu? Sai da fora! Qual o nome do primeiro menino que eu beijei? Você me mudei quando eu contava a história. Mas você sabia o nome dele? Não lembro que você ficou. Eu lembro de várias meninas que você ficou. Se fodeu. Você não lembra do meu primeiro? Eu lembro como ele era que tu me falou. Como? Cara, eu lembro o nome dele, velho. Preciso achar. Como que ele era? Ele era moreninho. Não. O primeiro que eu beijei. Não foi o moreninho? Não. Ele era teu namoradinho. Ah, foi aquele branquelo lá. Fala o nome. Como é que é o nome que aquela vez lá te ligou? Né? Não. Não é? Olha aqui a cara dela. Não. Então não sei. É Vinícius. Nossa, amor. Sim, que eu contava que eu, a Mari e a minha amiga da frente Ellen tínhamos três meninos que moravam ali. Ainda que eu contava... Que ela saia para beijar o menininho na rua, mas nunca falou o nome. Ai, que mentira. Amor, você nunca falou? Eu falei. Era Robert, Albert... Ai... Robert, Albert... Você nunca me falou o nome dele. Amor, você pensa que eu nunca falei. Amor... Gente, daqui vai sair uma briga, tá? Só estou avisando. Qual o cachorro que eu não tive? Essa é super fácil. Rottweiler, Poodle ou Pinscher? Que eu não tive. Eu acho que foi Poodle. Não sei. Aê, amor. Eu já morei num porão? Já. Essa foi fácil, né? Ah, essa foi fácil. Você estava comigo. Ah, é verdade. Verdade. A Flávia já morou num porão, gente. Com a minha mãe. Aí a gente ficou alguns dias lá e fomos morar em uma casa. Isso. Qual o nome da minha mãe? Eu sei o nome da sua mãe. Então vai. Vai me dar o que se eu falar o nome da sua mãe? Se tu falar o nome da minha mãe, tu vai ganhar... Fala. O título de melhor nora. Naaaah. É isso que eu tenho pra te oferecer. Agora. Eu sei qual é. Vai. É. É Márcia da Silva. Muito obrigada, meu frio. Muito obrigada. Tá emocionada? Eu tô emocionada de estar aqui nesse lugar, entendeu? Tô emocionada, gente. Chama a polícia. Chama a polícia. Eu vou fazer mais uma pergunta. Faz. Duas horas depois. Eu já ganhei medalha jogando futsal? Já. Já ganhou. Ah, meu amor, gente. Deixa eu falar pra vocês, tá bom? Meu amor, uma vez. Meu amor, meu orgulho, né? Fala. Fez teste pra jogar no Paraná, viu? Amor, eu já falei que essa história é mentira. Amor, deixa eu impressionar ele. Não, deixa eu rolar uma coisa. Gente, eu queria impressionar. Eu não quero impressionar com uma mentira. A Júlia, com certeza, confundiu histórias. Aí, uma vez, a gente tava conversando com alguém. Aí, ela vai e fala, não, a Flávia já jogou, ela já jogou pro Paraná. Aí, eu fiquei olhando assim, eu não ia desmentir ela na frente da pessoa, né? Aí, eu peguei e falei, aham, foi bem legal e tal. Mas, eu esqueci até de falar que isso era mentira. Amor, eu nunca... Tá? Fez teste no bom de bola, tá? Fez teste no bom de bola. Ela fala como se eu não falasse que eu sei. Eu sei, amor. Eu falo brincando. Mentira. Mas, hoje, eu fiquei com muito orgulho. Eu também ia namorada, sério. Hoje, olha, eu olhei pra essa mulher e falei, mano, a gente tem que casar logo, velho. Nossa, hein? Se você gostou desse vídeo... Se você gostou desse vídeo, deixa aí embaixo, nos comentários, alguma pergunta pro próximo desafio desse. Tipo, relacionada a tudo. Ao mundo, a tecnologia, as pessoas... E também, marque seu arroba aí, né? Entendeu? Chama só na amor e tal, ó. Vamos fazer esse bagulho aqui, ó. Qual que é, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.